Hoje no Brasil nós nos lembramos da abolição da escravatura de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Claro, não é a cor da pele que distingue alguma característica de pessoas. Mas mesmo depois da abolição da escravatura, vemos racismo, eugenia por parte de alguns e tantas outras bobagens. Se a gente for racionalmente discutir, devemos observar. A Lei Áurea fez com que muitos negros que, num dia anterior, dormiam em uma ceisala e tinham uma comida horrível, no outro dia estivessem livres, mas sem casa, sem comida, com a roupa do corpo. A Lei Áurea era uma necessidade, mas incluir os negros da nossa sociedade era algo tão importante quanto. Pensemos nisso.